Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro do Flamengo da Brasa E aí tinha mais aquelas duas churrasqueiras ali Que a gente ia limpar E aí meu pai pegou e deu uma organizada lá E ele vai explicar como que ele fez pra poder tirar Porque ela tá muito enferrujada, muito mais que aquela outra Que eu mandei pro Lava Jato Aí ele vai explicar como que ele fez ali E a gente vai passar o neutralizador também de ferrugem nela Pra poder depois dar uma organizada nela Falou? E aí pai, beleza? Explica aí pra nós como que é E aí é o seguinte Primeiro eu trouxe elas pra cá Dei uma espanada, tirei uma poeira dela e tal E fui tirando com essa espátula Aí ó Todo, todo, rafei ela tudo por dentro Bem raspadinha, tirando os solos Tinha muito ferrugem, porque a gente ficou dois anos parado aqui Mas você tem uma vazia aqui Vou mostrar pra aqui Aqui ó, tá quase cheio, só de ferrugem que eu tirei ali ó Olha aí ó Tanto de ferrugem que tinha dentro dela Porque tinha dois anos que ela tava parada já Essas gavetas Eu tirei tudo Limpei tudo Esse suporte aqui Essas gavetas aqui e esse suporte aqui que coloca ali É tudo de inox, tá vendo? Então passou soda, fica zerado E aqui também meu pai vai passar soda, né? Essa aqui ó, essa parte de oxidável Eu vou amanhã, eu vou passar soda, limpar, vai ficar tudo limpíssimo Vai ficar branquinho Agora aqui por dentro Aí por dentro aqui que é ferro, né? É ferro Vamos passar o neutralizador de ferrugem Vai passar o neutralizador pra depois pintar Vamos passar outra lavada aqui que secar bastante, vai passar o neutralizador É Vamos passar o neutralizador, depois nós vamos pegar e vamos dar outra lavada nela E vamos pôr fogo também O fogo também é muito importante pra poder Porque tem muito tempo que ela não acende ela Não acender e deixar ela queimar aí bastante tempo mesmo pra poder ficar bacana Ela não tem nada estragado assim Ela não tem nada estragado Ela tá tão perfeitinha, só que ela só compra ferrugem É Aí ó A hora que acabar de lavar vai ficar zerado aí, ó Certinho? A parte inoxidável dela vai ficar clarinha aqui, ó Todinha É Aí depois nós vamos lá na grandona depois Eu vou passar a ansa de fazer ela Dar uma filmada lá pro pessoal ver E depois que ela arrumar também O Candinho vai explicar também lá Como é que ele vai arrumar ela pra gente Aí depois nós vamos pôr fogo aqui, ó Nela e acender ela e vai gozar Espero que tenha ajudado aí Alguma coisa, qualquer coisa, estamos aqui sempre às ordens